Não vai acreditar, olha aqui, eu estou aqui do lado do lago Eire E olha o que tem aqui no meio do parque Está aqui a cerca de menos de 75 metros aqui de mim Pena que eu não consigo tirar foto Muito bonitinho Deixa eu tentar chegar mais perto, vamos ver Super dócil parece, o bichinho está acostumado acho já com gente Olha lá Agora eu gostei de búfalo Ah meu Deus, e são dois São vários, não são dois, tem mais um lá